Alexandre, XRE300. Estamos indo ali fazer um teste ride na BMW G310R e G310GS. Aqui está o bonde da XRE, a minha, Laranja Mecânica, Ricardo, e está aqui o Clebson da lotação. Ô tio, quanto é a passagem da lotação? Dá pra lá. Daqui a pouco a gente vê se vê lá. Valeu. Salve. Valeu. Estou com a galera aí, Laranja Mecânica, Ricardo, e Clebson. Eu vou interromper a série Triunfo para apresentar esse vídeo. E logo em seguida a série volta. Firme e forte. Olha as naves. O Ricardo adesivou com o azul Candy. Salve para Coruja Z. A foto, a foto, a foto. Alô. Falta aqui também. Eita, será que pega? Me pegaram. É o meu. Estamos aqui na BMW. Aliás, no aeródromo. Coroa do avião. Onde vamos fazer o teste ride. No caso, eu escolhi essa aqui. A GF. Ela tem a luz glamour, né? Além da luz marona. Sprays aeroquímicos. E o motor é invertido. Refrigeração líquida. Essa traseira é monochope. Sem placa. Pode mandar ver. Show, hein? Tem as outras motos aqui. Galera. Gostei dessa cor aqui. Essa cor aqui é massa. Se eu fosse comprar, eu comprei uma dessas. Aquela azul eu deixo para a Tassouza Raider. Tassouza gosta de azul. Amém. E a outra química. Vamos lá. Tá, dá pra ti, Km até pela pra cá. Tá, tá. Tá, tá. O que é isso? O que é isso? Oi, Luís, eu me ouço Oi, o que é isso? Oi, oi Olha a suspensão Que acabamento Tá apanhando Desenrolou Olha aí É o Ninja A suspensão totalmente diferente Mas sim, hein? Essa é a minha É nóis Vamos ver a facilidade de subir A mesma coisa da XRA Seis Seis Falta oito Aqui é o lampejador Farol alto, farol baixo Seta Aqui liga e desliga com a ABS Onde está a gente? Valeu E corta a ignição, partida Estamos no aeródromo, coroa do avião Fica na cidade de Igarassu, em Pernambuco Quero agradecer ao Anderson, da CBR250R Ele que me indicou aqui o test ride da BMW, da concessionária Sael Obrigado 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 O que está aí? Nós vamos dar uma volta mais suave para reconhecer a pista e depois vamos dar uma volta mais forte. Tem uns exercícios também. Quero agradecer a BMW e a Sael, a concessionária da marca. Entendimento muito bom, eu esqueci a minha bala clave, eles forneceram a bala clave, cara, show de bola, e a moto tem indicador de marcha. Não preciso ficar catando a ultima marcha, né? E quem gosta de curtir viagens, passeios de moto. Assiste lá as séries de mototurismo, a ultima é de triunfo. Eu inclusive interrompi para apresentar esse vídeo. Dá uma subida nas marchas aqui só para ver se tem cesta mesmo, não é ilusão de ótica não. A distância da Mata Frente, tem que ter a distância de segurança. Mata é boa de pilotar, viu? Agora só estou sentindo aqui a pedaleira de freio traseiro muito baixa. Mas aí é só um ajuste. Vou esticar um pouquinho aqui o motor. Show de bola. Na próxima volta a gente vai poder esticar mais um pouquinho. Eu me contei aqui para não ser penalizar. E deu para sentir que o motor grita forte, viu? Vamos sentir ela agora no slalom. Meio dócil. A moto é na mão, viu? Corredorzinho, olha aí. Dá para sentir a moto. Dá para sentir a moto. Esse exercício aqui simula o trânsito no dia a dia. Pelo menos em parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A moto não nega fogo, viu? Vamos lá. Compraria fácil, viu? O difícil é o preço dela Gostaram? Sentiram o ronco? A moto está aqui a 6.000 RPM, nem parece Se eu botar 6.000 RPM na XRE já está um giro alto O motorzinho aqui é de responsa Não desprezando da XRE, da XRE é muito bom Mas aqui é superior Não tem o que falar Deixar o cara de distância Porque está muito perto Tem um torque muito bom, viu? Impressiona, impressiona Pagem 2 da norma, viu? Você já clicou no botão curtir? Fica à vontade, viu? Eita, essa moto Acho que deve ser boa para fazer umas viagens A terceira Não nega a torque Muito boa Gostei, gostei Ela tem 34 HP, né? De potência Ela fica acima da XRE E fica Abaixo da MT-03 Com relação em potência Era possível que a gente não bota uma sexta agora É, eu senti, ó 5.000 RPM Estou a quase 80 por hora Aqui, 5.080 É a mesma coisa da XRE Na relação Só que aqui eu estou na sexta, né? A XRE ela faz a mesma coisa na quinta Então, é... Não é que tenha uma marcha a mais, né? Para a velocidade É... É simplesmente escalonamento Você tem mais... Mais marchas É... Como se fosse entre a primeira e a quinta Como se tivesse uma no meio, né? É... Aqui... A intenção é sentir a moto Não... Da top speed, né? Nós não vamos colocar a velocidade final Apesar de estarmos numa pista de aeroporto Aprovada Aprovada Quem tiver... Quem tiver... Quem tiver dinheiro e tiver afim Recomendo Continue acompanhando o canal Siga... Acompanhe as séries Os vídeos Os vídeos E as séries O indicador de marcha é muito bom, velho Suspensão invertida Show de bola A garupa E aí, Ricardo Ótimo Você foi dessa vez ou vai agora? Eu vou agora Na R A moto é muito boa, viu? Muito boa Tudo bem? Valeu Acompanhe o vídeo Os vídeos Alexandre XRE300 Agora eu vou na GS310 Aliás G310GS A G310GS Azul agora Tinha ido na vermelha Tinha ido na vermelha Fui na AR Em 2R E agora eu vou na GS Azul Vamos ver quem é que corre mais Se é a vermelha Ou se é a azul Show de bola, turma Se inscreve no canal Alexandre No canal Alexandre XRE300 Se inscreve no canal Ali na frente Tá Clebson Da lotação Oh! Clebson Da CB Twister Se inscreve no canal em BMW em Recife Vamos ver se ela anda Andou Esse instrutor anda viu Esse instrutor é fera Quase empenda agora O desempenho é muito bom Não tem como você não se divertir Lembrando que estamos no ambiente controlado Nós não estamos na rua Nós estamos num aeródromo Fechado Para este fim O ideal seria um autódromo Mas aqui em Recife não tem autódromo Que coisa né O autódromo mais próximo é em Caruaru Mas não está em boas condições Olha o tio Fechado Fechado a gente vai falar Quando a ABS atua Você pensa que está batendo com o pé no chão Cai da vibração do pé Muito dócil Show de bola Se a BMW aceitar a XRE de entrada Com certa valorização Está feito o negócio O que vocês acham? Comenta aí Se eu devo ou não Migrar Para a GS Está na reserva Show de bola Aprovado Se inscreve no canal Deixa o like E comenta se eu devo migrar para a GS Opa Gourmet Vamos lá E aí, devo migrar? Claro, né? Se a BMW aceitar a XRE 300 de entrada Estou falando aqui E se a BMW aceitar a XRE de entrada Está feito o negócio Pronto, então está feito Vamos ver o valor que ela vai colocar, né? E aí, galera? Agora vamos Lançar um pouquinho aqui Que ninguém é de ferro, né? Hambúrguer Fui Pessoal, aqui é o instrutor da BMW Seu nome é? Frazão Frazão E aí, Frazão Convida o pessoal para fazer o curso da BMW Bom, a gente veio aqui para Recife Só para fazer uma palestra ontem Sobre planejamento de viagem E também para fazer um treinamento Para a polícia militar aqui Então, a gente veio conhecer o lugar A gente está aqui no Coroa do Avião Que é uma pista de pouso sensacional Para fazer um curso de pilotagem Então, a gente deve voltar em breve Dentro de um ou dois meses Mais ou menos aqui para Recife Para aí sim levar vocês Para fazer um curso de pilotagem com a gente Tanto on quanto off-road Então, fiquem ligados Nas nossas redes sociais Que é www.bmwhiderexperience.com.br Receba as nossas informações Que em breve a gente está aqui Para pilotar com vocês, tá bom? Um grande abraço Foi muito legal estar aqui Valeu Obrigado, cara Valeu De verdade Bora tirar uma foto aqui Na Glora? Vamos lá Com a tela também Eu só vou fazer a moto para o rapaz Não, mas também É, só nada Não, 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 não Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma